Fala pessoal, o PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pra loja Espaço Pesca, canal Espaço Pesca, loja feita de pescadão pra pescadão. Novidade fresquinha e lançamento de mercado da Lizard Fish, hein pessoal? Réplica da Bonnie, qual que seria o nome? O A, Clyde, olha só, Bonnie, Clyde. Dá uma olhada aqui na bancada pessoal, dá uma olhada aqui na bancada, olha só que bacana. Conheçam aqui a versão réplica da Bonnie, o parceiro, o Clyde, tá aqui pra vocês. E ficou simplesmente sensacional pessoal, sensacional. As cores, o nado, eu vou trazer vídeo depois pescando com essa isca pra vocês, é simplesmente fantástica. Vamos aqui na bancada, vamos dar uma olhada pra vocês. Dá uma olhada, vamos começar mostrando pra vocês, até pra ser mais dinâmico aí o vídeo, vamos começar pelas características da isca. Nome, Clyde 96, uma isca de 9,6 centímetros, se você preferir, 9,96 milímetros, né? E pesa 13,5 gramação. Sete cores disponíveis, olha só, dá uma panorama geral nas cores e aí eu vou mostrando uma a uma pra vocês. Vamos começar com essa bonitona aqui, olha só. Transparente, transparente com um leve detalhe roxo no queixo. Pra quem não tá vendo direito, tá pessoal? Essa aqui é uma réplica, né? Essa aqui branca com o rosto rosa, é uma réplica da famosíssima Bonnie, tá? Da famosíssima Bonnie. Só que essa réplica ficou simplesmente perfeita, tá pessoal? Eu nadei com essa isca, ela tem realmente as características sem igual, tá? Tem muita réplica aí no mercado. Agora essa aqui ficou com as características fantásticas. Essa aqui verde limão com transparente, tá pessoal? Essa aqui, ó, branca com puxado pras costas roxo e o, digamos assim, o rosto meio rosa com roxo, né? Ó, vou mostrar as costas pra vocês. Tá vendo? Tem um detalhe roxo bem na cabeça. É muito bacana e ela é toda branca, vamos dizer assim, perolizada, né? A tradicional traz palhacinho transparente, né? Uma cor que tem tanta gente que ama essa cor. Eu mesmo gosto muito, ó. Laranja na barriga, transparente na lateral e as costas dela tem esse detalhe aí, ó. Tá vendo? Amarelo, limão e o vermelho na cabeça. O rosa na cabeça, tá? É muito bacana, é uma isca que sempre pega muito peixe em vários tipos de cor de água. Eu, particularmente, gosto demais dessa cor. Gosto demais dessa cor também, né? Gosto demais, eu vou começar a falar de todas, vamos continuar aqui, vai. Porque todas as coisas são bem bacanas. Mais uma cor aí pra vocês, ó. Ela é um creme, né? É um creme, vamos dizer assim, não chega a ser um branco osso nem um pérola. É um pérola puxado com creme, assim, de anos. O rabo é rosa, né? Um rosa salmão. E a cabecinha roxo com preto, tá? É muito bacana. Eu usei essa isca recentemente no mangue, funcionou muito bem essa cor. A isca é fantástica. Nada muito, eu vou trazer vídeo pescando com ela pra vocês. E uma cor que eu gostei muito, pessoal. Mas muito mesmo. Funcionou pra caramba. Esse aqui, ó. Transparente com a cabeça dourada, né? Cara, é impressionante como essa por aqui eu peguei peixe. Gostei demais dessa cor. Não conhecia essa cor. Eu gostei muito, muito, muito mesmo dessa cor. Tá aí pra vocês, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Juntar todas elas. São sete cores diferentes. Essa é a conjunto de cores da Clyde 96. Da Clyde 96 da Lisa Difícil. É uma réplica da famosa Bonnie, tá? Tamanho 96. É muito bacana as cores. O acabamento, você percebeu o acabamento dessa isca? O acabamento é fantástico. O nado é muitíssimo bem equilibrado. Ficou perfeito, pessoal. Pode adquirir que você vai gostar demais. Eu vou deixar, inclusive, o link dessa isca aqui fixado nos comentários. No primeiro dos comentários. Tá fixado também aí na descrição desse próprio vídeo. Então, você encontra na descrição, você encontra nos comentários. Clica, vai dar uma olhada lá. Custo-benefício muito bom. Uma isca muito boa, tá? Você vai gostar demais. Deixa aquele joinha pra gente. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal. Isso é muito importante pra gente continuar com o nosso trabalho aí. Um abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto